Eu cheguei em São Paulo e comecei a rodar por ali. Topei com uma cultura muito legal. Em dado momento alguém me apresentou os rastros do porão. Eu fiquei mó louco com aquilo. Aquilo entrou na minha alma de um jeito que tipo... Era a rebeldia que eu precisava pra poder virar o mundo do avesso, né? Aquela voz forte do João Gordo e aquela coisa... Forte, pesada, né? Um belo dia nessas andanças eu acabei parando no Largo de Osaspo. Uma fome do caramba, não tinha dinheiro pra nada, não tinha emprego. E tudo que eu queria ali era dar um jeito de fazer palhaço na porta de uma loja, levantar uma grana pra vender bala no trem. Alguma coisa eu tinha que fazer pra sobreviver e a cabeça já tava cheia de bobeira, né? Pra minha sorte, cara, eu topei com o João Gordo parado na porta de uma loja de tatuagem. Não faço nem ideia o que o João tava fazendo ali. Tinha outros caras lá com ele. Quando eu vi aquela figura, eu não pensei em outra coisa. Falei, vou pedir uma grana pra ele, pra eu comprar um cachorro quente. Porque o cachorro quente do Largo de Osasco é o melhor que existe. E eu com a fome que eu tava. Eu cheguei nele e na maior cara de pau, falei, beleza, João? Como se eu fosse amigo dele. Escola uma grana aí pra eu comer um cachorro quente. Ele enfiou a mão no bolso da bermudona que ele usava na época e tipo, arrancou 10 contos e me deu. E eu fiquei mó feliz. De agradecer, pegar na mão dele e puxar o assunto, nem pensei nisso. Falei, vou comer meu cachorro quente. Quando eu virei as costas, o João disse pra mim assim, aí, ô, vê se eu não vou usar droga aí com esses 10 contos, hein? Eu olhei pra ele e tal, meio assustadão assim, né? Porque ele falou como se eu fosse um pai. Falei, ah, você tem coisa melhor pra fazer da tua vida, não sei o que tal. Não, beleza, tranquilo. Cara, e catei aqueles 10 contos, fui lá pra frente do shopping e pedi um cachorro quente pra mim e matei minha fome ali. Mas na hora que eu tava comendo o cachorro quente, eu fiquei pensando, cara, por que que o João, puta de um rebelde, sabe? Um ídolo mesmo assim pra mim, tá dizendo pra mim que não é pra usar droga. Como assim? E enquanto eu ia comendo, eu ia pensando nisso. E aí eu falei, pô, pera, esse cara tem muito mais além dele do que essa rebeldia, do que essa figurona que ele é. E aquilo foi entrando em mim, cara, e eu comecei a procurar uma saída. Fui bater lá na Fundação Bradesco e consegui uma vaga, fui me virar e ali eu estudei. E descobri, cara, que rebeldia por rebeldia só não resolve nada. É necessário ler, é necessário ter cultura, é necessário se infamar, é necessário ter um conteúdo. Além de ser só rebelde, andar todo sujo e bagunçado no Largo de Osasco, ou seja lá onde for. O João não sabe dessa história, porque não vai lembrar de mim, faz muitos anos isso. Mas eu queria dizer que, tipo, eu nunca esqueci do João e dessa atitude que ele teve comigo. E o quanto transformador foi naquele momento, né? Então, em cinco minutos, não durou mais que isso esse encontro, o João foi um agente de transformação na minha vida. Pra sempre. Então, posso dizer agora aqui... João, obrigado por você ter tomado aquela atitude comigo naquele dia e ter me dado aquele conselho e fez toda uma diferença pra mim. Na minha vida toda e eu cheguei até aqui, sobrevivi. Valeu? Gratidão a todos, meu nome é Fernando Worker. Tô meio emocionado. Até a próxima.